Bem-vindos, senhores! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos falar do sorteio de setembro. Achou que não ia ter nada nesse mês, mas vai ter sim. E como prometido no mês passado já, setembro é mês de lançamento do Project Cars 2 e vai ser o Project Cars 2 que eu vou sortear aqui na garagem do Turco, no canal do Turco, para todos os inscritos no mesmo esquema do que vem sendo feito desde o sorteio do tacômetro, que foi o primeiro item que eu sorteei aqui no meu canal, beleza? Vai ser a mesma coisa, você vai ter que se manifestar nesse vídeo aqui dizendo que você tem interesse e na última sexta-feira do mês, deixa eu ver quando vai ser a última sexta-feira do mês, cara, não vai ser no dia vinte e quatro, tá? Vai ser no dia vinte e nove. O Project Cars 2 lança dia vinte e quatro, eu acho, mas o sorteio vai ser dia vinte e nove na última sexta-feira do mês, como combinado, como já é tradicional aqui. Vai perder quatro diazinhos ali, mas é bom que aí quando você tiver em mãos já o Project Cars 2, você já vai estar com aqueles pets, porque geralmente as coisas não lançam muito bem quando se trata de o Project Cars 2, pelo menos desde o início. Eu tô louco pra jogar ele desde que ele foi lançado e eu vi que o suporte ao Rift vai ser muito violento, vai ser muito legal. O meu Rift tá com uma saga desgraçada, tá com meu amigo em Miami, ele era pra ter vindo já no dia primeiro de setembro, mas teve uns problemas com a empresa dele lá e teve que ficar por lá. Agora ele teve que abandonar Miami por conta do furacão Irma, então talvez o meu Rift tenha sido destruído pelo furacão, nunca se sabe, a gente não tem noção, porque ele saiu da casa dele, foi pra Jacksonville, que é no norte da Flórida, mas o bicho tá pegando, cara. Eu vi umas imagens, uns vídeos hoje de manhã, hoje é domingo que eu tô gravando esse vídeo, domingo, dia 10 de setembro, o vídeo vai pro ar amanhã, dia 11 de setembro, e os vídeos que eu tenho visto desse furacão, cara, eu tenho dó do meu Rift, eu tenho certeza que ele foi destruído, que ele foi levado. Se você vê um Rift andando pela enxurrada em Miami, pode ter certeza que é o meu que foi embora, beleza? Mas é isso aí, senhores. Vídeos no canal vai ser normal esse mês, eu tenho tido algumas dificuldades pra gravar vídeos, porque eu tô muito atarefado, com muitas coisas pra fazer, mas eu tenho tentado manter pelo menos 3 vídeos por semana. Teve uma semana que caiu pra 2 vídeos, mas é porque eu tava no Rio de Janeiro, eu fui pra despedida de solteiro de um amigo meu lá, então passei uns dias lá e aí a coisa meio que se descontrolou um pouquinho. Mas eu vou tentar, cara, manter o de sempre aí, manter o mesmo padrão. Nada espetacular, tá? Porque eu não tô com muito tempo pra fazer pesquisa, pra lançar aqueles vídeos que eu pesquiso um pouquinho mais, mas pelo menos a parte do entretenimento vai ter e assim, eu acho que é o que eu consigo fazer por enquanto, tá? Assim que eu conseguir melhorar alguma coisa, ter um pouquinho mais de tempo, pode ter certeza que eu vou fazer uns vídeos mais elaborados, um pouco melhores editados. Cara, então é aquilo, se você quer ganhar o Project Cars 2, se inscreva no canal, coloca aqui no comentário desse vídeo que você tem interesse, que no dia 29 de setembro eu vou fazer o sorteio na live, na sexta-feira, última sexta-feira do mês, eu vou fazer o sorteio numa live através do site Sorteador. Cada um que se inscrever, que demonstrar interesse aqui, vai ser o número 1, 2, 3, 4, assim na ordem, e aí eu coloco o número de interessados no sorteador.com.br e o número que der é o vencedor, como eu tenho feito desde o sorteio do Tacômetro, beleza? E cara, Project Cars 2, puta jogo de corrida, não vai ser perfeito, provavelmente vai ter os bugs de sempre lá, mas normal, não tem jeito, não tem o que fazer e assim, eu duvido que tenha alguém que goste de jogos de corrida que não se importe muito pelo fato de não ser o melhor simulador do mundo, que não tenha interesse em jogar o Project Cars 2. Tá cotado aí pra ser provavelmente, em termos de mainstream, o melhor jogo de corrida de 2017 e você pode ganhar ele de graça aqui pra computador no canal do Turco, beleza? Lembrando uma coisa importante, o sorteio do Project Cars 2 é pra computador, tá? Eu sei que esse especialmente lança pra todos os consoles da atual geração, tirando o Nintendo Swift, mas é pra PC, pra computador, tá? E o vencedor do Fórmula 2017 do mês passado, pode confirmar, se você se manifestar, se você estiver no chat, você recebe aqui na hora, ele que se manifestou na hora lá, em 5 minutos aqui, tava no e-mail dele já, tudo bonitinho, ele tava baixando o jogo, beleza? Então aqui no canal do Turco é assim, palavra dita, palavra confirmada. Nossa, que bosta que ficou. É isso aí, senhores, então não esqueça, se você vê um Rift andando por Miami, ele é meu, fala pras autoridades pegar ele e mandar pra mim, beleza? Então, a gente se vê nos próximos vídeos, falou pessoal, tchau, tchau!